Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. A CIDADE NO BRASIL Pois é, mais oito horas e cinquenta e quatro minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, daqui a pouco tem podcast do programa, inclusive com a íntegra da entrevista da Elane Leão, portanto, várias pontuações aqui feitas pela presidente do CIPROSEP, que eleva o nível aí da conversa e da cobrança. Vamos aguardar o desfecho durante a semana e, claro, é evidente que o posicionamento também do Poder Público Municipal do Executivo é do Legislativo, quanto aí a tudo que ela expôs aqui. Voltamos ao oferecimento de proteína, serviço de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus Cuidar de Você. Esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição em campus e toda a região. E o Unicred de Norte Lagos, quem conhece, valoriza. No programa de hoje, com a Luísa Abreu Barbosa, e fechando essa parte do programa, com alguns destaques aqui para comentários, sessão na Câmara ontem, a Luísa de Campos teve debate de novo, voltou a meio que dar uma amornada, uma aquecida aí no clima. teve lá cobrança sobre servidores fantasmas na Câmara e aí o presidente Fábio Ribeiro falou que ia liberar as informações dos últimos cinco anos. E aí o calmo e tranquilo Fred Machado foi para lá, disse calmo e tranquilo, que ele fica quietinho, que é a hora que levanta. Foi para lá, para a tribuna e falou, presidente, vamos então liberar as informações desde 2013, desde Edson Batista, libera tudo. Se é para mexer, vamos mexer com todo mundo. E claro, é evidente que o clima ainda não é tranquilo, nem muito menos bom e nem ainda produtivo, que é o que a gente mais espera, que é o que mais interessa para nós aqui, cidadãos, pagadores dos impostos, inclusive de IPVA, que eu já estou desanimando de pagar em Campos, mas ainda vou manter ali o propósito, mas é meio complicado. Nós que pagamos os impostos queremos ver produtividade dos políticos. Não é, Luísa? É, ontem fui na rua, na Câmara, pelo menos, acho que há que se destacar, mas é comemorar, porque comemorar o que deveria ser normal, você não pode comemorar, tipo assim, a Flora não é honesta, obrigação do cara ser honesto, não é virtude, é obrigação. É, pelo menos não tem uma, a Câmara cercada de polícia, empurra, empurra com gente armada, né, polícia PM com fuzil, logicamente que PM convocada, né, mas é um cenário que eu presenciei, eu disse aqui algumas vezes, presenciei ao acaso, eu não fui lá cobrir a Câmara, fui lá passear com o meu cachorro na Praça do Liceu, e presenciei um clima aterrador, né. A Câmara da Semana Retrasada, se não me falarem a memória. É, é, e gente armada do outro lado também, era visível o volume, é, é, no, no, em cima do cóccix aqui, né, é, de, de arma, empurra, empurra, né, é, muita gente armada na Câmara, o próprio presidente Fábio Ribeiro disse isso, é, e, e o que eu vi, eu digo porque eu vi, ninguém me contou, e não fui lá pra cobrir Câmara, repito, fui lá de short e camisa de malha, pra passar com o meu cachorro, e vi uma coisa aterradora, aquilo não, aquilo não, é tudo menos casa do povo, né, eu até pensei, eu voltava de férias, voltava de férias, eu não voltei pra Câmara, eu voltei pra, pra Kiev e o Mariupol, porque parecia aquilo ali, né, é, mas ontem, é, isso que você falou, é, é, o pedido de formação da, da oposição, é, 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 Fábio propôs ampliar, lógico que a gente sabe que o grupo de Rafael Diniz, ao qual, ao qual, é, Fred Machado pertenceu, né, é, 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 hoje ele tá no, 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 aliado ao grupo Bacalar, isso é um fato, né, inegável, não dá pra negar isso, né, é uma coisa posturada, acho que desde, desde o, de antes da, do primeiro turno de 2020, antes, qualquer pesquisa apontava já que a Rafael tava, era carta fora do baralho, uma rejeição enorme, né, é, e se segmentou de lá pra cá, tem vários assessores de, de, de Rafael, então, assim, posto-chave ali do grupo de Rodrigo, né, é, então, é, é, Fábio respondeu que voltasse pra, sempre falava, o senhor falou, tá, vamos, vamos falar pra trás, isso, vamos pegar o governo Rafael, e Fred também respondeu, então, vamos falar mais pra trás ainda, vamos pegar o governo Azinho, é, 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 a, a Câmara lembra muito o ditado popular, em caso que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, a diferença é que o pão tá faltando pra muito campista e não falta pra um dos 25 vereadores, a diferença é muito importante, né, gente, como diria Lula, menos, menos, né, agora eu queria só lamentar, que o jornal é aquela coisa, você é obrigado a ver muita coisa, eu já vi muita coisa na, a gente tava com o meu filho, conversa pessoal, tomando uma cerveja, é, porque é um jovem, tem 22 anos, né, tá na rua, viu muita coisa de polícia, e conversando como pai pra saber, né, o impacto disso nele, psicológico, né, porque você vê muita coisa ruim, cara, eu já vi muita cena, assim, muito ruim, poroço do ofício, né, porque chacinas, prínios passionais, já vi muita coisa ruim, né, e você, o cheiro, né, invariavelmente você leva aquilo dentro de você e problema da vida, né, é como cena de guerra mesmo, né, e é literalmente, né, já entrei em casa toda ser aumentada, cara, gente despedaçada, é uma coisa horrorosa, é, é, conversar com meu filho sobre isso, né, é, que é um jovem, e, é, ontem, tá, conversando com o Arnaldo sobre a edição de hoje, Arnaldo Neto, nosso companheiro de bancada aqui, editor geral da Folha da Manhã, e aí, é, é, essa história do menino, né, do, do Kelly Souza, em Macaé, né, por mais que você seria acostumado a ver, a ver coisa ruim, rapaz, se desanima, dá vontade de você, assim, desistir de jornalismo, de, de, de vida, satélia, né, não, não, é, por mim, 16 anos, cara, 16 anos, jogando bola, machuca o pé, vai no Maúpa no Lagamar de Macaé, fazer, enquanto eu recebo curativo, toma um tiro no abdômen, cara, e morre, uma bala perdida, e outra coisa, tiro no abdômen, é uma morte muito dolorosa, menino, você tem a certeza que esse menino morreu ainda sofrendo bastante, menino que morreu, morreu sem viver, morreu sem viver, pô, quem, Nogueira, quem, quem de nós aqui jogando bola, você que é digital, pô, várias vezes jogando bola, eu machuquei, foi ali no, 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 hoje, pergunta, da, da, da Marim, fisicurativo, podia ser eu, né, podia ser ficando de nós, podia ser pior, podia ser um, os nossos filhos, né, e, essa coisa que, é, a criminalidade entrando com muita força, né, nas cidades pequenas também, Conceição de Macabu, teve uma troca de tiro entre, entre, entre polícia civil e militar, e traficantes com três mortos, quando se imaginaria isso, Conceição de Macabu? Atafona, Pouco G, teve um assalto com refém nas casas, quer dizer, é um negócio que realmente ele tá chegando a impossibilidade civilizatória, né, enfim, é lamentar, é, solidariedade completa, a, a família desse, desse rapaz, é completa, falo como pai, não falo como jornalista, falo como pai, é solidariedade irrestrita do, como diria, Hamlet, do coração do meu coração, né, coração do meu coração, essa família, enfim, que sirva de alerta para que, porque a gente, a gente caia na real e toma as previdências para, enquanto sociedade, para que as coisas assim não se repitam, jamais. muito bom, muito bom, muito bom, muito bem, muito bem pontuado, não, parabéns, muito bom, porque, sinceramente, eu, 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 por exemplo, do jeito que eu sou apegado a meus meninos, eu, eu sou completamente dependente deles, acho que a gente, né, acho que eu até exagero, mas não sei se eu tô errado ou certo, mas eu não tô preparado para inversão das, das, das ordens aí, naturais da vida, não, como é o caso de um, uma mãe, um pai ter que sepultar um, um, uma criança dessa de 16 anos, um jovem de 16 anos, eu não tenho mínimo de preparação psicológica para esse tipo de situação, tenho amigos aqui, pessoais que perderam um filho assim, é, com um acidente de trabalho, com outras situações e que eu não sei como que tá, tá vivo aí, tá tocando a vida aí até hoje, não consigo nem compreender, acho muito difícil, acho muito improvável essa inversão, sabe, Luiz, da ordem natural da vida, né, que é o, o filho que, que tem que enterrar o pai, né, não o pai que enterrar o filho, e aí você faz um alerta, eu lembro aqui, eu falei até com Arnaldo, semana passada, temos que ter muito cuidado, o campo, campos, a região, é, do mesmo jeito que tá todo, tudo que é empresário que você conversa, Luiz, tá todo mundo de olho no porto do Açú, a, a, a menina dos olhos da região aqui agora, a vedete é o porto do Açú, então do mesmo jeito que os empresários que vêm pra montar as suas empresas, obter os seus lucros, gerar emprego, desenvolvimento, essa coisa, o, 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 o tráfico também tá de olho, então, assim, acho que tem que ter muito cuidado, é um momento de muito cuidado que principalmente a prefeitura de São João da Barra tem que ter, com a favelização, tem que ter muito cuidado, muito cuidado, a gente é, é virgem nessa coisa, então você tem que ter muito cuidado, é só controlar, é, não deixar a coisa sair do controle, a prefeitura tem mecanismo pra isso, se não tem, procure, passe a ter, passe a fazer estudos, porque eu tenho muita preocupação com isso, é excelente, não, a questão do pó, de vento do porto é fantástico, é maravilhoso, é tudo que a gente mais quer, é esse crescimento da região, agora, você lembrou bem, você fez um alerta muito bem feito, olha a Macaé aí, ó, como é que tá, Macaé tem caveirão, Luiz, você sabe disso, você sabe, você lembra disso? Agora não, você tem, quando eu era editor-geral da Folha, isso deve ter, o papo de Copa Arnaldo, isso deve ter já uns 15 anos, sim, sim, Coreia, Lagamar, são áreas, Malvinas, é, se entrar ali, amigo, você tem que, você pede autorização de tráfico, aí você tem que entrar com o caveirão mesmo, que vai tomar chumbo, exatamente, são áreas já dominadas, claramente, falando com você, eu me lembro disso, eu tenho 10 anos, helicóptero da polícia, alvejado de tiro de fuzil, né, como foi agora, recentemente, de novo, né, agora, aquela coisa, eu acho que, assim, é, o caso de, ninguém, ninguém merece morrer, por óbvio, né, mas uma pessoa que, seja ela traficante ou policial, que ela tá botando a arma na mão e tá indo pra zona de confronto, ela tá sabendo que ela pode morrer, a gente vai lamentar sempre qualquer morte que ocorra, mas, assim, tá no pacote, tá no pacote, né, agora, esse menino, foi jogando bola, gente, o menino se machucou jogando bola, futebol, como qualquer adolescente normal desse país, né, e vai, se machuca, como todos nós, já aconteceu com você, Nogueira, como qualquer, qualquer, acho que cidadão brasileiro, né, homem que joga, que gosta de futebol, se machuca, vai no posto mesmo, fazer curativo, pô, já fiz isso 500 vezes, né, se bem que fazia mais nos outros, que era ruim de bola, machucava mais os outros, que machucava, geralmente que se machuca, Cristiano, que é bom de bola, se machucava mais, que bom de bola, apanha mais, como era ruim de bola, eu batia mais do que apanhado, mas, enfim, não há motivo de estar rindo aqui, mas é uma coisa muito grave, o que você falou, cara, sinceramente, Hitler não teve filho, mas nem a ele desejaria enterrar um filho, eu não desejo isso nem a Hitler, nem a Hitler, nem a Hitler, não é, eu não desejo ninguém um negócio desse, é, e 16 anos, cara, pô, o que você conhecia da vida com 16 anos, Nogueira, o que eu conhecia, o que a gente tinha feito, é muito triste, é, lamentável. Não viveu, você falou muito bem, não viveu, morreu sem viver, e destrói uma família. Nossa solidariedade, conforme você já disse, eu reforço aqui de toda a equipe, de todos nós, que somos pais ou não, que somos filhos também, né, pra nós, pra nossas mães, por exemplo, nós somos crianças ainda, somos jovens, então você imagina, perder um jovem real de verdade, de 16 anos, é muito difícil. Que Deus dê força aí, e dê toda a paz e conforto a essa família, nesse momento de dor extrema. Aluísio, são 9 horas e 10 minutos, a gente segue, a gente fecha por aqui, segue com a programação normal, e o Folha Noir estará de volta amanhã, e na sexta-feira aí, um painel muito bacana, com quatro jornalistas também falando de política aqui nesse, nesse programa. Um bom dia. Amanhã, desculpa, perdão. Só te agradecer e desejar um ótimo e abençoado dia pra você. Pra nós, amigo, e sobretudo ouvinte e telespectador, amanhã, é, pontinho pessoal, é, eu já tinha comunicado a você, Arnaldo, vocês que vão fazer, vão definir aí, vão anunciar, né, mas mantendo, vai ser a contada mulher, né, pedir que isso fosse mantido, porque essa semana é uma semana feminina, né, é uma semana pra dar voz às mulheres, tem que ter voz sempre, não uma semana é sempre, mas é uma semana só delas, né, e sexta-feira eu volto aqui, vou estar falando da política de campos, salão da barra, estadual, nacional, com quatro grandes colegas de trabalho, quatro grandes jornalistas, né, é, Suzy Monteiro, Dora Paula Paz, Júlia Maria Assis e Flávia Ribeiro, né, quatro grandes jornalistas, as quatro com experiência em política, né, e são pessoas que eu conheço, são pontos de vista distintos e é ilegal, porque você, né, você tira, tira uma média boa da sociedade também, porque é isso, cara, a maioria, a maioria da população humana, Cláudio Nogueira, é feminina, o Brasil não é exceção, a maioria dos eleitores também é mulher, então, a decisão, a decisão é delas, a nossa última palavra, sim, senhora, igual você que está em casa. Não precisa falar falando para todo mundo também, não, né, você sabe que eu não entendo certas coisas, e aí se deixar de ficar aqui na meia-dia, mas no mundo a maioria é feminina, por que que a mulher tem que lutar tanto por um espaço? Se no Brasil a maioria é negra, ou pardo, por que que tem que lutar para não ser escravizado, para não passar por esse constrangimento como aconteceu ontem em São Paulo, no metrô, uma húngara, né, acabou cometendo ali aquela coisa de racismo preconceituoso, ridículo, a mulher mexendo com a outra por causa do cabelo, meu Deus, outro vereador em São Paulo, você viu aquilo? Foi falar que, com o áudio aberto, com o vídeo aberto, acabou falando aquela frase besta, idiota, imbecil, de que a pessoa tinha lavado a calçada dele lá, e aí ele comentou isso é coisa de preto, né, quer dizer, um negócio repugnante, caralho, ô Luiz, nos dias de hoje, rapaz, a gente precisa muito rever nossos conceitos de cidadão, de ser humano, essa coisa que você falou, a gente não tem, sabe, e não cabe, não comporta mais o que os nossos avós, bisavós, nossos antecessores, antepassados fizeram, ou participaram, ou tinha essa cultura mesmo mais viva, isso não comporta, acabou, né, então, assim, infelizmente, é aquilo que você falou, é a semana da mulher, depois a gente faz uma semana só de negros, eu acho que isso tem que prevalecer a igualdade sempre, 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 porque não tem diferença, né, infelizmente, tem só para alguns com aniquilamento racional, só pode. Você falou aí, a mulher é húngara, ela é, tem um carro na Embaixada da Hungria, né, lá de São Paulo, a Hungria governada por Victor Orbán, foi reeleito agora, bem reeleito agora, em, em, foi março, 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 Victor Orbán, né, que é da extrema direita, é, Victor Orbán é, talvez mais até do que Trump, seja a principal referência para o Bolsonaro, né, a extrema direita, e aprovou agora uma legislação homofóbica na Hungria, né, eu acho, Nogueira, é, que, rapaz, é um papo complexo, né, mas é, o que ocorre na Hungria, na Polônia, no Brasil, na Hungria de Orbán, na Polônia de Duda, no Brasil de Bolsonaro, nos Estados Unidos de Trump, que está muito bem cotado, hoje, se fosse eleição, o Trump se elegeria, se elegeria, se elegeria mais uma vez, que ele não está no governo, né, é, que é quase o que aconteceu na França, onde, é, Marine, 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 o Le Pen foi para, foi para o, foi para o segundo turno com o Macron, é, o que ocorre nas Filipinas de Duterte, o que ocorre na Turquia, do, 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 eu vi nascer, foi o primeiro do, e, rapaz, não sei o nome dele agora, do, do, presidente húngaro, do húngaro, não, no, é, Redogan, recebe o Redogan, o que ocorre nesse país, e eu digo que o Redogan foi o primeiro, eu vi, eu estive na Turquia em 2009, ele estava chegando para o poder, eu vi nascer, e vi esse debate, eu andei bem pela Turquia, não foi só o Istambul, não, foi lá para o meio da Ásia, a parte maior asiática, eu andei bem, o meu filho, inclusive, conhecia, e eu era criança, é, eu vi nascer lá o problema, depois vai se expandir para todos esses outros lugares, é, é, um dos melhores filmes que eu conheço, é, sobre o nazismo, o fenômeno nazismo, é a arquitetura da destruição, de um diretor sueco chamado Cohen, né, é, em que ele analisa o nazismo, é, 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 um dos anos oitenta, se não me falo a memória, ele analisa o nazismo, não, não só como, ah, o Carlos II, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, que não seja, eu acho que são importantes essas coisas, nunca pode ser esquecidos, né, a, 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 a barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto no meio dela, mas analisa o nazismo enquanto fenômeno, é, cultural, enquanto fenômeno antropológico, né, é, Hitler era um artista plástico frustrado, ele tentou entrar três vezes para a escola de belas artes de Viena, ele era austríaco, né, e foi recusado, é, e muito da, muito da, da, do que foi o nazismo, o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, ele tem muito de proposta estética como uma reação ao modernismo, que naquela época começava, tinha exposições de arte deformada, chamando, por exemplo, quadros de Picasso de arte deformada, queimando livros de Thomas Mann, que é um grande autor modernista alemão, né, é, 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 é uma reação, foi uma reação a, a, as mudanças que o mundo trazia ali naqueles anos, lembrar que o modernismo no Brasil completou há 100 anos, semana de 22, né, conduzido por um artista plástico frustrado, que era Hitler, é, é, muito da, do que é, é, são, se chama, bolsonarismo, trumpismo, Orbán, Redogan, Duterte, Duda, Le Pen, são reações a esse mundo, é, que a gente achou que ia durar para sempre, após a, a queda da, do muro de Belém da União Soviética, né, queda do muro de Belém de 89, queda da União Soviética em 91, e, é, é emblemático, por exemplo, quando o presidente da ONU vai visitar Kiev, que não estava sendo mais bombardeada pela, 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 pela Rússia, após tomar um passeio no dia de invasão, não conseguiram, o que não quer dizer que não posso conseguir depois, posteriormente, voltou-se a bombardear Kiev, era uma clara missão, olha só, era uma clara missão, era um claro recado, para o mundo, escutar, estou me lixando para o mundo, estou me lixando para a ONU, bombardeio quem eu quero, o presidente da ONU, inclusive, lá na cidade, né, é Putin, e aí você tem essa estranha aproximação de um cara que era agente da KGB, que era polícia secreta da União Soviética, com a extrema direita, porque Putin é muito amigo de, Bolsonaro adorou Putin, não critica a invasão à Ucrânia, Putin é um conhecido amigo de, 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 de Trump, né, uma coisa, parceiro de Trump, e você vê também como essa coisa de esquerda e direita, então, então, eu acho que o que está havendo no mundo é uma reação aos avanços da pauta identitária, e a gente tem que ter compreensão que o que a gente teve, talvez, após, a conversão histórica que eu falo, após a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, no qual se ressente tanto a esquerda anacrônica brasileira, latino-americana, aqui é até um que tem que ter anual, o Putin, né, ainda que a Rússia tenha motivos geopolíticos, bons motivos, nesse conflito com a Ucrânia, é, o Putin é justificável, e há a gente que tem esquerda efetiva brasileira que, que deve relativizar o cara, né, eu acho que a Rússia, não dá para confundir a Rússia com o Putin, a Rússia tem que ter um bom direito, bom direito geopolítico, bom direito internacional, Putin não, os métodos, os métodos deles são, né, então, eu acho que há uma reação no mundo, capitaneada por essa liderança populista que sabem, que sabem, com as redes sociais, sabem polarizar isso, e que capitaneia essa reação, como foi com o nazismo nos anos, nos anos, nos anos 20 e 30, né, até a geração da Guerra Mundial, né, espero que tenhamos de fecho diferente, sinceramente, mas o que eu quero dizer, para finalizar, que talvez esse período que a gente viveu, que a gente achou que era para sempre, é, dá tempo da gente brigar por manter esse, esse hiato aí e transformar, né, da queda do muro de Berlim e da Cana Dona Soviética, até esses fenômenos surgirem, né, é, falei, o, o, começa com o Erdogan, falando ali, 2009, isso talvez tenha sido um hiato da história que a gente achou que era para sempre, e talvez não seja, talvez não seja, infelizmente. Dá tempo da gente brigar por manter esse, esse hiato aí e transformá-lo na realidade, mas temos que voltar a brigar por ele, é lamentável, para, para essa mudança que você falou após a queda do muro de Berlim, que é o que a gente sonhava, né. Bom, nove e vinte, Aluísio, bom dia para você, a gente segue por aqui com a programação da Folha FM, muito obrigado, mais uma vez a você também que nos acompanhou até aqui, fique sempre atento, aí tem música, tem informação, a partir de agora, o Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus, serviço de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição na região, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. A pandemia afetou a qualidade dos idosos, efeitos da Covid-19.